Eu mantenho guardado na mente um arquivo de recordação Nas paisagens de infância em pessoas marcadas pra sempre em meu coração Também trago na viva lembrança do tempo passado em questão A fazer que o pranto às vezes sem hora marcada chegue em profusão São momentos de luta constante que travo com minha ilusão De pensar que nada mudou no lugar que a gente morou Nosso antigo pedaço de chão De pensar que nada mudou no lugar que a gente morou Nosso antigo pedaço de chão Me disseram que lá pra esses lados do que havia tão pouco restou Se eu voltar vou sofrer com o que ver A passagem dos anos tudo transformou Mas sofrer já sei bem como é Aqui mesmo onde agora eu estou Se de novo ali eu estar Possa acreditar no que alguém me falou São momentos de luta constante que travo com minha ilusão De pensar que nada mudou no lugar que a gente morou Nosso antigo pedaço de chão De pensar que nada mudou no lugar que a gente morou Nosso antigo pedaço de chão Me disseram que lá pra esses lados do que havia tão pouco Então gente estávamos aqui ó Olha esse pé de piqui Do seu Osmar bem na entrada aqui ó Quanto é bastante piqui assim seu Osmar você vende também? Ah se aparecer alguma coisa a gente faz né O quilo Já fala o quilo pra gente Eu vou fazer um merchan pra você Um quilo Uns quinze e quanto Uns quinze e quanto quilo? Barato viu? Barato Olha aí gente Olha o tanto de piqui Eita doido Olha aí gente que benção Você manda bem se for vender por quilo aí Um quilo aí Um quilo que não dá Dá muito dinheiro Seusmar Barato Mas que benção né Vai dar muito piqui gente Olha lá no pé também Do outro lado ó Olha o tanto de piqui que tem lá ó Aqui podia ser sítio do piqui Ei gente olha que Ô Seusmar que cheiro gostoso cara Muito bom mesmo Bom a Dona Ana Vai estar aqui com a gente Né Dona Ana Dona Ana não é tímida né ela falar Não é Então vamos Dona Ana aqui junto com a gente Ai 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 Eu tava falando pros Seusmar ali Dona Ana É muito gostoso aqui viu Essa aqui a terra não gasta Não faria tanto gasta né Mas viu que a gente faz Gasta tudo muito Essa terra aqui É mesmo Não faz nada né Aí ó Emponta o capim Logo soltudo E bichica A senhora gasta bastante aqui vocês? Gasta bastante E o Inés que descobriu agora A lagarta ali que tá tacando o pasto de vocês Não é assim É assim Enquanto tá Criança aí Aí Então Com o veneno vai resolver rapidinho Com o veneno vai resolver rapidinho Com o veneno vai resolver rapidinho Só vou passar Eu ver que ela vai andar mesmo Aí eu vou passar Mas se eu ver que não vai resolver eu nem vou ligar por ela Ela que vai se dar Às vezes o capim lá também Seusmar Que não está achando que é a lagarta pode ser Não é a lagarta Será que é a lagarta mesmo? Ela gerou ali e desceu para o pé Pois do céu Pois do céu Ela vai subir Arrua ele na hora que é fresco É Tupando a aguinha mole Aqui que é o chiqueiro dos porcos Como que é? É Tudo aí Os pedacinhos Olha isso aí Olha aí gente Vamos mostrar aqui os porcos As porcadas Olha Olha tudo bem simples mesmo Né? É um chiqueiro gente É um chiqueiro É aqui que estava o porco? Quantos quilos que deu o porco? Uns 300 quilos? Não Deu banha? Deu Vocês fez banha também? Deu Duas latas de banha dá Nossa Olha aí Então deu Duas latas de banha Que benção hein Isso aqui é o que? É um Aqui dentro Mangueira Tem corpo Olha aqui gente Galinha bota É aqui tudo Gente É Olha aqui ó Olha o tanto de esterco Olha aí gente Pegando ovo né? Pegando ovo A dona Ana pegando ovo aqui ó Que lugar gostoso gente do céu Olha aqui E vocês tem? Ó Olha aqui gente Isso aqui se chama Esterco ó Esterco orgânico Ó Ô Bitele hein Hehehe Se entrar aqui pega Davi Aqui ó A casa do porco Chiqueiro do porco Não entra lá Você não pode entrar lá sim não tá? Não Ela é Olha que ovo esquisito O que? Ovo esquisito Mentira Hehehehe 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 Se eu colocar ele nesse ângulo Parece que ele é um ovo normal Tá vendo? É verdade Ó Só que se eu colocar ele aqui Parece que Mas Ele não é redondinho gente É o jeito que ele é É Olha aí Gente do céu Vamos colocar do lado dos outros ó Aí ó Ele é comprido É comprido É a primeira vez também que vocês vêem um ovo assim? É Não Não parece né Essas galinhas muito gordas né Ah é? Galinha muito gorda Depende disso Sei lá Hehehehe Hehehehe Muito gostoso mesmo aqui Viu? Olha lá a caminhada aí pra baixo Os porcos né Que eu andei pegando um aí já Hoje o seu Zé Esparramou tudo Mas tá aí E eles não vão embora não seu? É onde? Tá cercado Tudo cercado? Uhum Tem porco ali? Tem Rapaz Tem um Seu Zmar Você se prepara que eu vou voltar aqui E eu quero pegar você Rapaz Mostrar pro pessoal teu dia a dia aqui Teu dia a dia não é mole não né? Não não É duro Hehehehe Ai ai Esse dia você estivesse vindo Uma semana É Eu entreguei Segunda-feira Porque a fim de uma semana atrás Eu tava aí jogando cana Nessas horas eu tava lá dentro da cana cortando Uma semana atrás você tava jogando cana pra eles? Cortando Cortando Aí jogava Aí eu terminei de cortar Ontem Eu acabei de cortar o que eu queria cortar Aí eu falei que eu quero plantar né? Ah rapaz Tem pedaço lá que eu quero plantar Aí o capim lá também que você viu lá Véi lá eu queria plantar Mas eu não sei não se eu consigo plantar tudo não E você corta essa cana ou seu Zmar? Quanto em quanto tempo? Uma vez por semana? Não Todo dia Quando pega e corta é todo dia Todo dia? Todo dia 70 É 80 né não? É É É É É É É É vocês vão descer lá em baixo filmar os bichos de perto vamos lá vamos colocar o Davi em cima do carneiro tem coragem de montar Davi no carneiro não não pode não eu vendi um cunhado que eu tinha eu vendi eu vendi essas vacas que eu vendi você vendeu aí eu tenho quase uma cinta cabeça que eles fizeram que foi eu pouco dinheiro mas deixa eu falar para você aí que que você tá achando do preço do gado você nem tá vendendo né para sobreviver né aos carneiro aqui do seu dos seus mar gente rapaz é bastante carneira em seus mar que bonitinho rapaz e tem os porcos tudo junto lá a gente ó ó aqui ó vamos ver aqueles outros porcos ali já que eles deixam chegar perto e aí é é seus mar quero ver deixar chegar perto é estranha porque a gente tá jogando cano então todo dia você corta para eles rapaz os seus mar aqui é muito mais do que eu pensava cara muito mais do que eu pensava mesmo que eu assisti aqui é muito bonito cara ajeitado ó tem dois porco lá embaixo ainda tem uns porco ali na verdade né ali ó é um mangueirão em tanto para eles aqui hein olha lá os grandão lá gente ó esses porco não passa lá para o vizinho porque é tudo cercado cerca de choque e aí e aí e aí e aquele ali é bruto demais hein olha tamanho daquela ali é uma porca e é porco e aí e aí e aí e esse é o sítio santa lúcia dos mar gente tem de tudo um pouco aqui e a gente então a gente que já morou em sítio é gostoso é bom só que é o seguinte é muito trabalho tem bastante serviço viu e eles não 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 vai embora seus mar vai nada vai lá e é we aqui tá bagunçado né tem de tudo isso e lá tem de tudo lá tá chiquinho lá pode quebrar a sair alguma que nem a gente se mais para lá é eu não sei se sai não nossa eu vou ser testado dá mais uma hora pode E aqui eu comecei a meter E não acabei É muita coisa né Seusmar Esse aí é teu gado de leite né É Os bezerros Os mamados Olha bagaceira de cana Que nem foi jogado isso aqui Olha isso Só bagaceira Tô gostando de cana que foi jogado Linha de carga né Sim Só fica como que falam Agora é a hora que chover mesmo Porque come tudo Nossa Na hora que chover some tudo Fica só o bagaço né Essa aí tá pimbão Mas até isso aqui Vem capim Tem quanto tempo que você tem esse mangueirão aqui Seusmar Que você cria os porcos Eu já cheguei aqui Já comecei a mexer Você já soltou o porco aqui também Já comecei a mexer Já tinha lá É mesmo Seusmar Muito bom aqui cara Engraçado que eles ficam tudo juntos Os porcos Os carneiros Esse é um sonho ali Seusmar Acabou de abrir Aqui Aqui que que é Seusmar Explica pra nós A ração dos bichos Rapaz Pode entrar Pode Faz a frente aí Faz a frente aí Seusmar Olha aí gente César Seusmar Seusmar Isso aqui tudo é milho cara Olha o que faz a frente aí Eu não tenho que ver aqui Seusmar Olha ali gente Cheio de milho cara Vou embaixo lá Esse ano eu não tinha comprado mais milho Que ainda ficou mais barato Mas eu não tive jeito de mexer E eu dei uma baquiada dos bichos Seusmar Esse milho aqui Fala pra gente Isso aqui é Que você compra mesmo Eu tenho que virar isso aqui Mas você tem a máquina que morre? Você tem? Tenho Olha aí Você tem tudo então rapaz? Um pouquinho E aí É o que vira isso aqui? Isso é um proteinado Proteinado? Esse aqui é o sal branco Aí eu misturo mineral Aham Vai uma salada né Rapaz Do céu Deixa eu falar um negócio pra você E quanto que você Rapaz Você compra todo ano E você é pra dar pra um ano e meio Dois anos? Não É doido Tem que ser pro ano só Todo ano? Fala pra gente Seusmar Você gasta quanto de milho? Ano passado Quanto que fica aí Pra comprar um tanto desse de mil? Porque é milho pra caramba Eu gastei Doze Doze contas Doze mil? É Aquela quantidade que a gente viu ali Ó pra você ver O ano passado ficou em trinta contas Você gasta doze mil O ano passado ficou em trinta É Aumentou demais o preço das coisas? O ano passado tava né Uhum Bem caro Porque eu não sei o que eles arrumaram Verdade O ano passado tava caro hein cara Um saco hein Oitenta e dois pra quarenta e dois esse ano Olha aí 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 Descobri o rancho Ali umas três, quatro foi Aí eles vinha com o chupim Que aí você tá vendo O bergo espejado dentro do bergo E os caixotes espejados dentro também Aí você fechou depois? Aí tem que cobrir né Aí você cobriu Aí toda vez que Toda vez que você abastece aqui Você abre Abre em cima aí O caminhão põe ali? Não As três foi Aí o chupim que Nossa rapaz Olha Você não é fraco não viu Osmar Rapaz do céu Quem quer arder a pimenta Eu vou ficar doce Ô Seusmar O que você vai mostrar pra nós agora? Poxa Ah é um gato Tá subindo ali É ali O negócio é bruto Rústico e sistemático Aqui nos Seusmar gente Você já viu o que você viu Acabou de uma vaca daqui? Fica aí Davi Mostra Mostra o coelho aí ó O jeito que é ruim eu tenho Toda lá Ô Seusmar Explica pra gente Pode entrar aqui O que aconteceu com essa vaca aí cara? Aqui ó O vaca não é brava não? Não Escuta o que aconteceu com aquela vaca Quebrou o chifre Quebrou o chifre? Vem, vem, vem Vem cuidando, cuidando Mas Passará Eu tô pra ver Nossa gente Olha o bezerrinho dela Aquele Ainda tá no bezerro Bonito o bezerro dela? É esse aqui? Esse machinho? É isso aí Os outros é das outras E até agora O único que tá ali Vou tá atrás E ela não pegou Pra dar brilhante pro bezerro Nossa Seusmar É o machinho É o machinho É o machinho Deixa eu ir mais devagar aqui Porque ela não me conhece O gado estranha Aquela vaca ali Tá com um problemão, gente Tá vendo? Tá sem a parte de um chifre Eu não vou chegar muito perto Porque a cena é forte Tá? E Dá pra vocês ver Um pouquinho aí Da gravidade Do acidente que aconteceu Com essa vaca aí O Seusmar tá cuidando Já gastou quanto de remédio com ela Seusmar? Sei lá Uns 500 quanto mais Uns 500 reais? Segurar o bezerro Já tá bom Mas ela não vai ter E faz tempo que aconteceu isso Seusmar? Já tem acho que 7, 8 meses 7, 8 meses? Ela tá bonitona Bonitona E eu achei que ela não tinha frio Depois acabou Pariu Coitada Gente do céu Agora não tá Ali que aí você viu Aham Mas aí você vê ela Mas nunca que pariu É que já tá ficando Meio tarde, né? É tudo Olha aqui, gente Tá bem escuro Já é praticamente Quase 6 horas Já da noite E esse aqui é o bezerro Olha aquela bezerrada bonita Aquela lá é o filho dela Aquele melóizão lá Olha o porco lá do outro lado E eu vou ganhar dinheiro esse ano já, viu? Olha aqui, ó Seusmar Não fica sem um porquinho Nem a pau, né? Fui aí Que bonitinho, gente Olha Esse aqui tem três Que dá um machado Escolhendo os cachos O João? Olha, esse aí tá na hora E põe o número Olha aqui Esse aqui Esse aqui é pôr no Natal? Não tá Eita O bicho tá liso, gente Olha aí Ó, o bicho tá liso Pô, não tem nada Ele é pôr O bicho tá pôr Não mesmo E aí Aí tem o cachorro Nesse cachorro Ele tá Inteiro E gordo demais Porque esse porco Não era pra tá comendo Já par com o de cebo Tá muito Muito bonitão Deitado Gente Eu dou 180 quilos Já pra esse porco, tá? Quer postar quanto Seusmar? Pode Até que não lê, mano Você acha que Esse porco aqui Seusmar Tá pesando 180 quilos, gente? Eu acho que tá, hein? Eu não entendi, não? O que você falou Que ele tá engordando Muito rápido? É porque ele já é De natureza boa E ele é inteiro Um porco Que não era pra tá engordando Aí de aparco Que come bem Tá engordo Mas como assim, Seusmar O porco é inteiro E não tá engordando Daquele jeito? Mas é O tar do porco E é desse jeito, né? Então, mas você vai ter Capar ele, né? Porque ele não vai conseguir correr, né? Eu não quero capar ele já Porque eu tenho Uma porca ali Talvez eu ponha mais um Se eu vender a leitoada Eu tenho que pôr na porca No meio das porcas, né? Nossa, gente Esse aí É o chiqueiro aqui E os porquinhos Do Seusmar Que ele cuida, né? E Ô Seusmar Fala pra nós O senhor gosta O senhor gosta de fazer esse trabalho? Gosto, não gosto Tem que fazer, ué? Gosto ou não gosto Tem que fazer, né? Preciso Mas eu vou falar Um negócio pra você Eu duvido que Você tem coragem De vender aqui Pra morar numa cidade Quero ver, hein? Você não tem coragem não, né? Se eu não tiver jeito De fazer nada Olha o Seusmar Tem que cair lá de cima Pra gente Seusmar Aqui pode ter Bastante serviço pra você Mas você gosta De morar aqui, não gosta? Você é a tua esposa Sim Tem quantos anos Que o senhor tá morando aqui Seusmar? Fala pra nós Eu já comprei Eu tava 23 anos, né? Já 23 anos? É E como? De 90 2000 2000 2000 Entrou aqui 2000 2000 Eu tava lá embaixo 2000 Nossa, em 2000 Eu tinha 8 anos Aproximadamente Eu tô com 32 já? Uhum Nem parece Pijar que eu tô com um cara de 18, né? Mãe Que isso, Seusmar? E um pouquinho mais Hein, Seusmar? É Então, 23 anos morando aqui Pode falar que vai Vai pra 24 já E O senhor é da onde? Natural da onde? Eu nasci em Mandaguari Paraná O senhor é paranaense? Outro paranaense conhecendo aí, gente Ó E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E perguntei para ele E descobri que ele é paranaense Ou seja, mais um paranaense eu estou conhecendo Aqui na cidade de Novo Horizonte E a senhora, é natural da onde? Eu sou baiana, né? Eu sou de Paratinga A senhora é baiana? Eu sou baiana A senhora morava antigamente lá, antes de conhecer ele? Olha, nós passemos no São José do Oeste Nós moramos lá dois anos No São José do Oeste Daí nós fomos para o São José do Tavó Lá em um município de São Miguel do Caçú, né? Sim Aí fiquemos lá seis anos Lá no São José do Tavó São José do Tavó nós partimos aqui para o Mato Grosso Nossa Aí nós veio de ônibus Que era o tempo que nós andávamos de ônibus Lá do... E a mudança no caminhão E nós veio lá para cá, né? Aí fiquemos entrado aí Nós chegamos com esse lá Cademos Tem quantos anos já de casado? Ah, está abrindo uns 40 anos Já há 40 anos, seu Osmar Ai, olha se me tiver Olha aí, que bom, hein? E quantos filhos vocês têm? Três filhas Três? Três filhas Que bom, que bom Quantos netos? Quantos netos? Dez netos Dez? Tem bisnetos já? Não Ainda não? Não tem não, é Era para ter, mas não tem não Já veio direto para cá Aqui no sítio de Santa Lúcia? Não Nós fiquemos em... Lá ali Na cavale Fiquemos 20, né? 20 anos 20 e poucos anos, né? Ah, é Lá no teu sítio, Paulo? É Ah Mas menos Uns 20 anos também lá 20 anos? É Aí fiquemos ali Daí ele arrumou Ganhou essa trávida aqui, né? Ele veio para cá Aí ele veio para cá E vocês que formaram aqui Você mesmo derrubou, seus Mar? Sim Ou você pagou alguém para derrubar? Você derrubou no braço mesmo Olha aí, rapaz Tentei um pouquinho de arroz Aí o resto foi só pasto Mas deu um pastão aqui, meninas Mas deu Aí nós veio lá para cá Nós chegamos aqui em 2000 Em 2000? Em 2000? Em 2000 nós mudamos para aqui, né? Nós já tínhamos levantado o ranchinho aqui Aí nós mudamos Nós trouxemos Cento e poucas galinhas Cento e poucas galinhas? Mal bicho Não comia naquela época, não? Não comia, não Mal Não comia Era Era Fazia ferro Meu Deus Nós põemos essas galinhadas aqui E lá para nós lá Era muito breve, né? As galinhas bebiam à vontade Aí nós potei umas galinhas aqui Põemos coisa de água ali Mas a galinha morreu de cedo Sério? Meu Deus do céu Porque a água era pouca, né? Eu sei Estou acostumado ali no lazer da água Aí a galinha morreu de cedo Corí na pera Cinquenta metros Ou nem isso E a água Nasceu a água É mesmo? Fazia uma assim e outra assim Então a água ali era 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 vinte e quatro horas E era sombreiro E era o sombreiro ainda? Não seca Não Nem seca Só carvão Nós chegamos aqui Isso era carvão E pasta E a questão assim, ó Onça, essas coisas Bicho Vocês já viram aqui? Não, para essa parte Nós já vimos o rato da onça, né? Mas favela aqui Nunca viram, não Nunca viram? Não Nós já vimos o rato dela E aquela época deve que tinha muito, né, Seusmar? Já tinha, né? Porque sabe como é que é a beira de harina Você já foi caçador? Caçador? De boia De boia Você não curtia muito caçar, não, Seusmar? Não, eu gosto muito da boia E aqui era falta de água Não tinha água Eu tinha que pegar no... Eu tinha que lavar a roupa naquela represa lá Não tinha polisciano Não tinha polisciano Não tinha, né? Era polisciano Boca larga? É E ali a gente pegava água nas minas Nas minas Tinha uma mina ali muito boa também Ah é? Não tinha? Pegava água nas minas Não tem Fazer aí E que as minas boas têm ali água nascentes boas Aí pegava na mina É Aí conforme levantou o aterro lá da estrada Aí estamos É o tempo do genor Sim Aí a água subiu E o lote aqui é contado no mapa seco E está dentro d'água E está dentro d'água E aí como levantou o aterro Ela veio para cima do mar Para cima do mar E ele está dentro d'água lá Acho que uns 5 metros lá para dentro assim Nossa Porque ele estava na barranca lá Porque a água Era embaixo, né? Como ela tinha a bacia da... Então ela subiu e falhou Nossa E aí em cima ali A água tinha um filho de uma mãe A água passava por cima daquela raizeira assim Batia a força e achava o lugar da água E a água merejava Está até hoje, está merejando lá Merege ainda lá Então tipo assim Ela é rica de água É o manancial É Mas só que aí no mapa Os caras fizeram sem água Está sem água O lote está sem água Então Ela fechou aqui Ela está indo embora Para o outro lote do carro lá em cima Os seus mar Então Você tem uma roda d'água Lá no mato Lá para baixo Né? Na beira d'água Lá na beira da estrada Lá na beira da estrada Lá na estrada Que fica É Puxando água para vocês 24 horas aqui Então nunca faltou água Aqui é rico de água Não Farta-se ela Dezeba lá Farta Você tem que arrumar ela Eu sei como que é Se o... Eu sei como que é E o cano? O cano fica em cima da terra Ou vocês fez valeta? Enterrado no chão Aqui está enterrado Dentro do mato Está por cima do... Então não é perigoso Passar vamos por uma vaca Lá e bater Não Se furar Você sabe o que é Não sei A capivara fura? Fura Sério? Vixe Nossa Eu cheguei atrás É mesmo seu pão? Aqui de manhã cedo Ninguém tinha água para lá Vamos lá Ahn? Aí eu desci lá Estava lá Dentro da repressão Dessa fundura assim Estava dentro da água A lazarenta furou ela Mordei assim Em dois lugares Será que ela Ela arroia achando que é o que? Que é Morde Só para ver Eu acho que Para ver o que é pá Uma coisa Aí fura Aí ela Abandona Acho que é comida Às vezes Vai lá e morde Né? Bateu a boca Nessa boca Nessa boca Nessa boca Né? Né? Duas vezes Só para te dar trabalho Mas não é direto Isso aí também não Nessas marcas De vez em quando Porque essa mangueira É a mangueira nova Eu troquei Então é por isso Que não falta água Aqui para vocês Achei que era uma bomba Que vocês tinham lá Não Que bom Que bom Depois que A senhora veio direto para cá A senhora já veio Com seus mar Direto para cá Quando já abriu isso aqui Quando vocês ganharam Dona Ele abriu E vinha sozinho Ele fez um ranchinho ali Ficava ali Já fazia a comidinha dele Né? Aí ficou mais um Maquiando é o velho Fazendo isso aí, né? É Daí tu fez dois mil De derrubar A ranchinha A queimada Já avançou aqui a casinha Já fez a molecada Aí para a escola Ah, os teus meninos Eu sei como que é Deixar tudo lá Tem uma linha toda aqui É? Aí no fim de semana Ele ia embora Aí tomava Na segunda-feira Tomava e vinha de novo Você sabe o que é? Que era no carrinho No carrinho direto nova No carrinho? É E a moto Daí em cima Tipo É difícil não ir Ela no carrinho Ou eu ia com o carrinho Quando eu tava mexendo isso aqui Assim de casa Você não tinha moto não? Aí ela tá E eu ia em cima do carrinho Eu vim trabalhar com o carrinho lá Aí quando ele embora A gente moto E quantos quilômetros Daqui até lá? Ah Daqui lá vai dar o que? Os trinta? Eu acho que daí Se eu sei Não É lá Ela tirou na mangueira Na mangueira Deu trinta e um Colado a bunda da caminhonete Na bunda da mangueira Então de carroça? De carroça Assim A moto em cima Eu saia de madrugadinha Oito, nove horas Tava chegando por lá E aí Dona Ana Então a senhora já andou muito de carroça? Era tudo chão, filho Meu Deus do céu Era tudo chão, filhão Era tudo chão Não, aqui o povo entrou aqui Porque não tinha uma bicicleta E não tinha um carrinho pra sair, né? Hoje agora todo mundo tá dentro do seu carro, né? Eu sei como que é Dona Ana Aqui o povo olha Não vou falar a verdade não É um povo melhorou aqui muito bem Entrou aqui só com seus filhos E a coragem, né? Porque o negócio que era feio, não era? Era feio Até formar tudo Você derrubar Não é fácil, né Dona Ana? Aqui ó E tá bem de vida Bem de Deus Tá tudo bem de vida Ó Se parecesse um empresário muito grande Ó Eu quero vir aqui e comprar esse sítio Você venderia, Seusmar? Dois mil Dois milhões De uma doutrina São dois que pagam Sério mesmo, Seusmar? Eu vou pra frente Dois milhões? Você vende? Dois milhões, né? É Aí você pretende comprar um outro Ou como tu fala Dar uma viajada na praia? Aí nós vamos pensar, né? Ai, ai Olha, é perigoso, viu Seusmar? Vai saber se tem algum empresário Assistindo você aí, ó E vim aqui e falar Ó, viu o vídeo do canal Isso é bem Mato Grosso E tô interessado aqui Pode falar que tá tudo estocadinho Já prontinho Só entrar com a máquina pra trabalhar Só tem o quadro da seringa E a reserva lá Eu sei como que é Bom, pessoal Como vocês viram aí, né? Um pouco da história Do Seusmar, da Dona Ana Como que começou aqui O sítio Santa Lúcia E a maioria das histórias Que a gente vem contando Apresentando pra vocês A gente já vê E a gente percebe Que não é fácil Pra quem Aí começa mesmo Lá do início Até formar um pasto Pra quem já viveu Sabe Qual dificuldade Que é O quanto que é Dificultoso, né? E eu quero agradecer Mais uma vez Seusmar Muito obrigado, tá? Pela oportunidade A Dona Ana Ao Seu Paulo aqui Que é o pai do Seusmar Sogro da Dona Ana Né? São pessoas Simples, humildes Pessoas muito boas mesmo, gente Então eu quero agradecer A eles aqui A oportunidade De a gente estar vindo aqui Pra gente estar contando Pra vocês Onde a gente começou O canal em C.B. Mato Grosso Foi aqui no sítio Santa Luzia Através De uma brincadeira A gente comendo um piqui aqui Tava eu e minha família Assim como eu falei pra vocês No início, né? E é isso aí, gente A gente vai estar fazendo Mais vídeo aqui Do sítio Santa Luzia E também Se Deus abençoar Nós vamos Estar mostrando o sítio Do Seu Paulo Né? Qualquer hora dessa Lá na Carvalho A gente vai estar dando Uma volta lá Mostrando um pouquinho Lá também Da realidade Do sítio do Seu Paulo Pra vocês E a gente vai estar também Um dia retornando aqui Mostrando aqui Como que é O trabalho Dos seusmar, tá? Então É isso aí Obrigado, Dona Ana Muito obrigado Seu Seu Mar Obrigadão Tá? Seu Paulo Obrigado Que Deus te abençoe Até o próximo vídeo Gente Fique com Deus Um beijo no coração Obrigado E até lá, tá? Valeu Tchau, gente Até mais Até mais